Já não quero mais, já não quero tanto, queridinha d'alma, ouvir o teu pranto. Na primeira vez eu te disse a Deus, dá-me cá um beijo desses lábios teus. Que tem mais valor, dá-me cá um beijo, do meu lindo amor. Olhos marotos que já foram meus, agora sou um doutro, paciência a Deus. A primeira vez eu te disse a Deus, dá-me cá um beijo desses lábios teus. Desses lábios teus que tem mais valor, dá-me cá um beijo, ó meu lindo amor.